Zorlac Classic Este vídeo consiste em vermos os melhores mentes das lives do Zorlac E com isso o vídeo irá conter reis, clipes engraçados, reis, reis e mais reis Se quiseres ver mais vídeos destes que o tema classic menciona criadores de conteúdo aqui nos comentários Espero que gostes do vídeo deixa like e subscreve Ah e quase que me esqueci do mais importante Para abaixarem o volume pois isto pode ser agressivo Depois não digam que eu não avisei Bom vídeo Então mata-te para mim caralho Faltou da cheetah se eu boto do caralho Manda a smoke para a cheetah pelo menos pá Estupido merda meu então quem é que falta? Quem é que falta pá? Quem é que falta exemplo? Mano porquê que estás a trocar a dorma filho de uma grande puta? Porquê que estás a olhar para os teus meitos seu filho de uma grande puta? Porquê que tu estás a olhar para os meitos OHK? Porquê filho de uma grandessíssima puta pá? Porquê que tu smokeaste dentro da kitchen seu boto de um filho da puta? Mano vai que vai para o caralho que te a foda não há razão Para estás a olhar para os teus meitos caralho Vai-me a dar-me logo caralho Oh mano foda-se pá Este gajo mano foda-se por amor de Deus Já estou a ficar maluco contigo né? Foda-se Eu tenho que passar caralho Ajuda-me a passar pá Tu és estúpido ou quê caralho? Tu não sabes que eu tenho que passar? Então tu não podes abrir o ângulo para me ajudares a passar Com uma puta de uma AWP? O quê? Tu és estúpido Logo a um A um A um Mano vê só a parede caralho Eu olho para o minimapa E tenho dois bots eu rechamei quando eu não mandei ninguém se mexer Oh Tony Quem está a dar call sou eu caralho Ouve-me a mim caralho Não te mexas Fica na puta do B Já é difícil ter-te aqui por default oh bot Quando vês para o 6 Vinhas a correr Estão no carro já Passa tudo Dois Dois a correr bem Diz ao cu do teu teammate pá O teu teammate está a olhar para aí pá Mexe teammate todo o cabeça Estás à espera do quê caralho? É FK pá meu O Larker é o mate pá Olha-me a puta da beitaça que tu fizeste rodas Eu aqui não admito essa merda pá O meu mate cagou na casa Eu não percebo o que é que o Dani está a fazer Pois bem Mano eu ia flashar para saís casa pô Temos a casa e tu apareces-me na turtle Mano o teu cérebro não está a funcionar caralho Mas não estou bem eu não percebo Caralho fica na puta da casa caralho Não era para ouvires ribas É para me ouvires a mim ribas Para me ouvires a mim Então se moca logo a puta do B Da última vez tu disseste para jogar aos trechos e quando... Não! Não é da última vez foi agora Eu disse que era sidelines Está a 11-2 bote do caralho Epá este gajo não está a ver nada Está do lado de lá Está do lado de lá Tens que ir Olha saltou Mano Como é que é possível malta? Mano é impossível vocês entrarem em cota Eu não sei o que é que vocês têm Meu Tu cala a puta da boca caralho Não sei para que é que tu achas que estás a falar pá Porque eu não sou teu filho pá Meu E tu vens daqui a jogar para quê? Ouve o que eu estou a dar calls e ouve O quê? Estás a falar para quem? Seu otário do caralho Onde? 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 CTA CTA Corre, 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 corre CORRE CORRE! Então o CT não é aqui? Por isso é que me dá para plantar já Que és estúpido mano Calma, deixa-me jogar primeiro Calma, deixa-me jogar primeiro Oh mano FODESSE CARALHO Puta que pariu Eu puxei o agro todo Eu não posso fazer segundo contacto nesta merda Que gajo estúpido mano Coloquei meio Estou branco Assustei-lhe 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 Entraram meio Tu não molaste oh Androx Meio Longo, longo, tudo a correr longo Tudo a correr longo Tudo a correr longo Eu disse que tu tinha molo oh Androx Androx Era info Era info Caralho, o gajo de 20 Pronto, AWP dentro do site Caralho pá Corre com a 20 HP Caralho Para a puta do APA Foda-se meu Que estúpido do caralho meu Foda-se quantas vezes é que eu tenho que dizer como é que se joga esta merda Deixa-me chegar ao pé de ti mano Porquê que tu estás a jogar Puta, eu meto 3 para 3 porque é que temos um gajo a jogar sozinho mano Foda-se ao LW Foda-se, está calado caralho Está calado, fica na puta do túnel A gente já vai para o pé de ti caralho À esquerda 2 Então eu digo que é para comer jungle Gás de rampa com smoke cone E vocês ficam no short a olhar para a smoke do cone caralho E eu estou-te a dizer Estás a 2 Encolhe E tu estás a bailar à minha frente RPS Tu não me ouviste a dizer para parar? Não penses caralho Ouve Que és estúpido pá Dari, dá-me um mola Eu vou meio sozinho Explodão no B Dropem as flash para o Runa Haga nisso, eu preciso do mola para ganhar meio Oi, oi, oi A minha smoke está ao meio Ai caralho Ai caralho pá Foda-se pá Filha da puta mano Que filha da puta mano Que filha da puta mano Haga nisso Haga nisso Manda-me um mola oh caralho Foda-se meu Que estúpido do caralho mano Preciso trocar de arma Desculpa Pronto Apá foda-se ó mano Não me faças essa merda Por amor de Deus mano Oh puto Eu pensava que era a capa Caralho Sim sim A questão é que Ribas Leva flash Leva flash Ribas Isso Flip Flash MSL Flip o mais rápido possível Corram vocês os dois Não, não Apá caralho pá Mais um Cheetah Que matou Cheetah Ainda está vivo Era esse, era esse, era esse Planta Não calma Planta Planta a bomba caralho Dá-lhe caralho Dá-lhe que está a disparar para mim pá Mano estamos a gastar as flash todas para a tua pique É óbvio que eu vou dar a cara Mas oh puto mas eles estão a disparar para mim caralho Foda-se meu Achas que eu vou flashar e fico a olhar para ti Vem rir-se-mouco Rir-se-mouco A nenhuma e vocês estão no meio a fazer o quê caralho Agora param outra vez E escutem lá o A como há bocado eu vos expliquei caralho Foda-se a alguém que fale pá Foda-se puta que pariu mano Mola primeiro caralho Foda-se olha o molo que vocês metem caralho Ainda há bocado fui à puta do servidor explicar esta merda pá Não há explicação estripa vai para o caralho puto Tu já fizeste essa merda 300 vezes O que é que te aconteceu? A tua mãe teve um AVC dentro de casa foi? E oh velho a minha mãe te passou mal Meu essa merda já aconteceu 300 vezes Se não tens atenção a jogar aqui não jogas aqui Por isso vai para o caralho da foda Ganha vergonha na cara e basa daqui caralho Eu ganho o meu sozinho Calma Oh mano o homem não se bucou outra vez o top mid mano Mano oh puto tu estás mesmo a trolar caralho Tens Tens sempre Foda-se 300 dólares tem sempre Caralhos te a foda ou pá Ai pensava que estava plantada Caralho pá que boto caralho pá Foda-se a que se flacha caralho Dá-me o bus que eu estou a 55 eu morro em baixo Caralhos 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 olha o sítio que estás me a dar a boost pá Não é o bus sabes dar caralho Oh pá puta que pariu pá Filha da Ai caralho isto está foda-se Cala-te caralho Tu achas que me vais dar a boost aí caralho Essa merda é o One Way Smoke Está aqui para o B Está muito close eu Estou costas estou costas eu Não está não está é gruta tudo gruta Ya estão gruta Eles fecharam-me aí Mata já Neo Não Neo Foda-se estás a trolar caralho Tu estás a trolar caralho Não puta essa puta dessa arma pá Ah mas isto é só aviso ok Isto é só um gajo a dizer que é dali Faz a gol 2 ok Exatamente Bem jogado Não preocupes Ah Exatamente Tranquilíssimo Quando um gajo te disparar para ti puto Mano dá para ir beber um cafezinho Dá para tudo mano Nananananana Agora não estás a discutir Discutiste dentro do jogo E agora vais para o caralho Não agora vais para o caralho Maninho Ouve o que eu estou a dizer Eu não discuto quando hubes caralho Ouve o que eu estou a dizer Tu respondeste Estás a explicar merdas Eu não quero saber o que passa dentro da tua cabeça Ok Tu estás aqui Para aprender a jogar esta merda Ok? E foste-te matar caralho Eu estou-te a dizer para encolheres caralho Foda-se tu és burro caralho Mano tu és burro caralho Elevador caralho Blaze vai para o pit caralho Pit ganhas a ronda caralho Mano Se quiseres ser avisado quando sair os outros vídeos dos melhores momentos Inscreve-te no canal e ativa o sino das notificações E aqui tens mais dois vídeos parecidos como este E aqui tens mais dois vídeos parecidos como este Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma